Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam a cada dia mais nossa vitória Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredito em Deus, passo ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Me pica, me deixa de recalque O meu sensor de piranha explodiu Pega a sua inveja e vai pra rala sua mandada Beijinho no ombro pro recalque passa longe Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão Beijinho no ombro só quem fecha com o bonde Beijinho no ombro só quem tem disposição Beijinho no ombro pro recalque passa longe Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão Beijinho no ombro só quem fecha com o bonde Beijinho no ombro só quem... O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso o amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Se der mole, te limpo todinho Tudo bem, demorou, não faz mal Passo rodo e dou uma esfregada O meu brilho é natural Abre o olho, senão eu te pego E te dou uma escovada Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada O meu brilho você quer E o perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso o amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Veja o que eu vou te falar O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso o amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Eu sou a diva que você quer